Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos pra mais um vídeo aqui no meu canal, um vlogzinho aqui pra vocês Espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like Gente, me sigam lá no Instagram, estou postando muito, 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 muito coisa legal Será um prazer ter vocês lá comigo, tá bom? Então acompanhe mais um vlogzinho aqui pra vocês, eu espero muito de coração que vocês gostem E vamos comigo! Seguinte, minha gente, eu vou dar só uma organizada aqui Porque tá ali, tá tudo no seu devido lugar A gente arrumou a casa muito, praticamente eu tenho que fazer Bem, então, a gente vai realmente dar um jeitinho, sabe? Aqui Dobrar os leçores, cada um do meu E pronto É que eu sou vivo pensando Bebo Mas Vamos lá. Pronto. Tá ótimo. Minha roupa tá organizada, que eu organizei esses dias. As de pedão também. Caminho organizado. Aqui também está organizado dentro do possível. Ó, minha gente, tá tudo organizadinho. Porque, como eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês, a gente fez as marmitas pra semana inteira. Então, o resultado do iogurte natural que eu mostrei. Fazendo pra vocês também. Como a gente fez as marmitas, tá tudo bonitinho. Aqui, ó. Não vou me preocupar em fazer comida. Aí, só tem essa loucinha aqui que eu vou lavar agora. Que foi do café da manhã. E eu vou apanhar esses lençóis. Que estão aqui, que pedão lavou ontem. E aí eu vou apanhar. E vou organizar. Tem muita roupa que foi lavada, que ainda precisa ser dobrada. Que tá lá no quarto de João. Então, vocês vão comigo. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around. Think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got. I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let them win. I'll take a stab. I wanna chase the bag. I wanna wait. I can change all the things I lack. I gotta face the facts. I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest. I got an itch to scratch. I'll give up everything. I'll give up everything. If I can see my dreams. I'll make things try. Cause I'll do anything. To make what I want. Don't make up. Don't make up. I'll make things try. Cause I'll do anything. To make what I want. I just wanna find a way out. Sick of the venom in my brain. Runnin' from the past. Wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was s'ing for greatness. True to myself. I never fake it. Seen them any once. I just saw they get famous. And when I say the truth. Most really can't take it. In spite of everything I've been through. I'ma make it. Fake friends. But I'm a downfall. It's toxic. Day one. Started to outlaw. It's for profit. All I do is write verses. No talking. All I do is put the work in. No option. This was everything I ever wanted. Created a legacy. Off of me. Just being honest. And the fake ones. Hate but it's all to no avail. They wanna see me lose. But you know I never fail. I'll give up everything. Don't take life. If I can see my dreams. Don't take life. If I can see my dreams. Don't take things. Cause I'll do anything. Don't make one of one of real. Don't make one. Don't make one. Agora sim estou em paz. Tudo limpo. Na paz do Senhor. O quarto de João está assim. A gente vai fazer as compras. Para reabastecer ali. E aqui são as roupas que estão lavadas. Que falta a gente dobrar. Que no caso. Eu que vou dobrar. E é o único lugar da casa. Que realmente está bagunçado. Os outros estão todos organizados. Porque ontem eu estava muito cansada. Eu não tive capacidade. De vir organizar isso aqui não. Então vai ser hoje. Agora. É minha gente. Chegou a hora de organizar isso aqui. Porque está muito bagunçado. Vou dobrar tudo aqui. Depois eu vou só guardar. E aí depois eu vou descansar. Descansar. E é porque hoje. Eu não fiz nada hoje. Tenho a comida pronta. Graças a Deus. Só organizar isso. No avião no oceano. Tem dias que é. Bárbara a ver aqui em casa. E um dos motivos. De eu ter que contar a Marlita. Foi isso. Eu estou tentando. Não máximo deixar a casa. Só para organizar. Estava me desgastando muito. Estava me deixando muito estressada. Todo dia. Eu tenho que arrumar a casa. Todo dia. E aqui em casa. De todos os lados possíveis aqui. Tem terra. Muita terra. Aí é meio que assim. A gente organiza mais. Não adianta muito. Porque. Entra muito, muito, muito. A terra aqui. Entendeu? Complicado. Dá uma raiva. Mas. Não tem quem faça por mim. Então eu estou aqui fazendo. Infelizmente. Não tem quem faça por mim. Não tem quem faça por mim. Vamos lá. Vou abrir a janela aqui, porque eu tô morrendo de calor. Quente, 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 quente. Quente, 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 quente. Quente, 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 quente. Quente, quente, quente. Quente, quente, quente. A CIDADE NO BRASIL Finalizei Olha a diferença Dá até vontade agora de botar a criança Pra dormir aqui, mas ele não dorme Finalizei Dei uma varrida aqui em tudo Varria aqui também Ali tem uma loucinha que não será eu que vou lavar Só que ele está dormindo Então organizei lá o quarto Como vocês viram, agora eu vou tirar um tempinho Pra cuidar de mim que eu não sei mais nenhum que é isso Eu tenho essa cera depilatória Que eu uso ela já faz um tempo Eu estou com bastante preguiça De ir na menina que faz minha depilação E hoje eu vou Fazer aqui em casa mesmo Só meu buço Meu bigode que está babado Isso Aí ó, elas vêm umas pedrinhas assim Que você pode derreter só a quantidade que você quer Eu já tenho uma panela separada Que eu só uso pra isso Porque não sai mais Então essa daqui e a colher Faz um tempinho que ela está aqui E agora é só jogar aqui Ligar o fogo Tem que ser no fogo Não pode ser no microondas E vou esperar derreter Ó gente, rapidinho derrete a cera Tá vendo? Já derreteu toda a parte que estava embaixo É super rápido mesmo E é bem simples de vocês usarem Eu vou mostrar como é que eu uso Aqui pra vocês verem Ó minha gente Já derreteu quase tudo aqui ó Pronto gente, derreteu Tudinho aqui Eu tá com esses resíduos Porque a cera que tinha aqui era antiga Mas é normal Agora eu vou ter que aguardar Esfriar um pouco Pra mim poder usar E quando eu estiver usando Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que fica A cera já deu uma esfriada Uma esfriada não Já esfriou bastante Aí eu pego um palito de contonete E gira assim Gente, eu já tirei de um lado Mostrei lá no Instagram E tirei do ouvido de pedão E mostrei lá também Vou fazer o outro lado Espera esfriar Ele estiver bem friozinho Aí você puxa Ó Gente, agora a gente vai almoçar E eu faço assim Pode esquentar na panelinha Nessa marmita Só que eu prefiro colocar em um prato E levo no microondas Até ficar quentinho O que for preciso Ó Hoje eu escolhi comer macarrão Frango com feijão Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu já esquentei Fiz uma salada E tô comendo já A gente tá esperando o dele Por que a gente tá se ajeitando? E pedão fez suco Suco não Misturou limão com água Daqui já é outro dia A gente começou Criando aquele vídeo Na terça Hoje é quarta-feira Só tem essas roupinhas aqui Sujas O pedão já lavou Só pra manter A casa organizada Ele vai Eu passo o pano E eu limpei ali Eu limpei ali Eu lavo aqui a louça E pronto A gente tá conseguindo Super manter A casa organizada E isso é maravilhoso Estou amando Eu aqui toda Tava toda produzida Eu postei uma fotinha lá No meu Instagram Porque eu estou muito feliz Que eu cheguei a 1k Pra quem não sabe Eu tenho uma conta Com 5 mil seguidores E aí eu excluí a conta E abri uma nova E agora eu consegui Chegar a 1k Estou bem feliz É isso minha gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vlog E até o próximo vídeo Um beijo